O Guimarães Rosa Olá pessoal, meu nome é Gustavo Tuna, eu trabalho na Globo Auditora, como gerente editorial, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Guimarães Rosa, nesse Dia Mundial da Língua Portuguesa. Por que o Guimarães? Porque o Guimarães, se é que você já não conhece a prosa dele, ele experimentou muito na escrita dele, ele inventou palavras, ele resgatou palavras que estavam esquecidas, tudo no intuito de prosear, de contar histórias, de contar causas sobre o sertão. Esse sertão que muitas vezes é denominado como regional, mas a obra do Rosa fez com que o sertão na verdade significasse o mundo. Aqui tem alguns livros dele que eu destaco, que são o Sagarana e Primeiras Histórias, e aqui já são publicações mais para as crianças, que são o Zou e o Fita Verde no Cabelo, que é uma versão do rosa famosa, a história só para as crianças dele. Então eu convido vocês a visitar a obra do Rosa. O Rosa era um escritor que acreditava muito no poder da palavra e em especial no poder da língua portuguesa. Numa das entrevistas dele, ele saiu com uma seguinte frase, ele falou que o idioma é a única porta para o infinito. Isso transmite bastante a importância que o Rosa dava para a língua portuguesa. Então eu convido vocês, nesse dia 5 de maio e daqui por diante, a entrar no site da Global e conhecer a obra do Guimarães Rosa, que está lá. Boa linda!